Olá, queridos, obrigada por nos acompanhar. Hoje o nosso convidado é o Christopher Martins. O Christopher já esteve conosco numa outra ocasião junto com a sua irmã, nos contando um pouquinho da sua experiência de homeschool. E hoje, como universitário, veio também nos contar quais têm sido as suas dificuldades, como tem sido a sua vida na universidade. Christopher, muito obrigada por aceitar mais um convite nosso. Obrigado pela oportunidade. Vamos só ajudar a relembrar aqui os nossos amigos. Na última vez que nós conversamos, você contou um pouco da sua vida, de homeschool, da sua infância, como foi o aprendizado em casa. E também naquela época você já tinha entrado na faculdade. Você estava nos seus primeiros anos de universidade e acabou contando um pouquinho, relatando pra gente como que foi os seus primeiros anos, como que foram as primeiras aulas, como você sentiu a diferença e tal. Até convido os amigos que quiserem ouvir todo o testemunho, que acesse a TV Terceiro Anjo, www.terceiroanjo.com. E vocês vão encontrar lá na categoria Educação e vão encontrar a entrevista feita com o Christopher e com a Cristina. Daquela época pra cá, você sentiu alguma diferença? Passou alguma diferença daquela experiência que você teve no início para o que você está vivendo hoje? Então, ao passar do tempo, as coisas vão mudando aos poucos, né? E depois de um tempo dá pra perceber melhor. E então, é, eu acho que não mudou muita coisa. Mudou? Não mudou? Não mudou muita coisa de repente, mas deu pra ver melhor. Ok. Então, com o tempo, eu toquei que os parâmetros da escola, ou a visão da escola, vai se inculcando na gente, né? Queira ou não. E fica fácil de perder essa visão de educação verdadeira. Entendi. Eu lembro que no início você falou que, tipo, você tinha uma maneira de estudar, tipo, pra aprender. E lá, quando você entrou na universidade, você teve que aprender uma outra maneira de estudar, porque você não estava conseguindo conciliar, você via que os seus amigos estudavam de maneira diferente, né? Tipo, pra conseguir nota, pra passar na prova. E a sua maneira de estudar era diferente, você tinha aquele interesse de conhecimento mesmo, de adquirir conhecimento, né? E essa, tipo, essa diferença, tipo, você aprendeu realmente como eles? Você entrou no esquema deles, ou da universidade, da maneira que tem que ser estudada, da correria e tal? Isso realmente começou a acontecer na sua vida? Então, é interessante, porque tem algumas coisas que dá pra adotar, né? Uns métodos. E eu não posso gastar tanto tempo estudando uma coisa como eu quero. Mas tem umas coisas que, pelo ponto de vista cristão, eu não posso adotar. Por exemplo, vários... Tem vezes que os professores publicam as respostas de um exame, de um teste, e por alguma razão ou outra, eu ia fazer o teste depois que ele publicou. E ele tava meio que abrindo as portas pra eu usar. Ele tava consciente, eu até mencionei pra ele, ó, professor, o senhor publicou as perguntas, e eu vou fazer o teste agora. Ele falou, é mesmo? Tipo, as pessoas já, os outros alunos já tinham feito o teste, ele estava dando as respostas, mas você ainda ia fazer. Certo. E ele já tava dando as respostas do mesmo teste. E sabendo que eu ia fazer o teste aquele dia. E eu falei pra ele, olha, o senhor abriu, é preógio usar? O que que é isso? Ele falou, olha, obrigado pela sua honestidade, mas eu nunca saberia se você fizesse ou não. Tipo... Se você ia ler ou usar as respostas. Então, faço o seguinte... Eu não tava preocupado com isso. É, tanto é que ele me mandou ir pra um quarto, e ele foi pra outro e você falou, você toma quanto tempo você quiser, e daí me entregue quanto terminar. Mas isso é uma coisa que eu não me sinto confortável fazer como adventista, como cristão. Então, sim, tem coisas que eu adaptei, mas tem outras coisas que eu não faço. Porque não pode, né? Não tá certo. Não é o correto. É. E eu acho que o problema maior não é... Então, pera aí. Várias coisas são construídas assim pra... Porque os professores sabem que os alunos vão colar, vão colaborar, vão fazer alguma coisa que... Burlar, vão fazer alguma coisa que não é correta. Eles sabem. Então, porque eles sabem, eles dão mais matéria pra você estudar. Então, já foi programado desse jeito. Entendi. Mas, eu não vou fazer isso. Então, daí fica uma carga maior pra mim. Pra você, com certeza. Mas, acaba que é tudo bem, porque o nosso alvo da educação verdadeira não é conseguir nota boa. Não é ser bem-sucedido na parte acadêmica somente, mas é um preparo pro trabalho. Entendi. É interessante que você falou assim, a verdadeira educação, né? A educação verdadeira. Ela não termina quando você entra na faculdade. Ela ainda continua, né? Certo. Porque, assim, quando a gente fala da verdadeira educação, a gente fala assim, os pais educando os filhos em casa, cuidando as prioridades, a parte espiritual, o foco em ajudar a família, nos afazeres de casa. Tudo isso envolve a verdadeira educação. E aí, quando você vai pra faculdade, como a vida é muito corrida, muito puxada, você não tem tempo pra nada, e aí você acha que ali, a verdadeira educação ficou ali pra trás, o que aprendeu foi bom, o que consegui colocar em prática, coloca, mas nessa fase da universidade, né? Não tem como colocar em prática. Você acabou de falar assim, que a verdadeira educação continua. Então, assim, até na universidade, não deve-se ter a mesma, essa preocupação por notas. Você acredita nisso? Certo. Se a educação verdadeira terminar quando você começar a faculdade, alguma coisa foi errada, né? Porque, por que a gente tá indo pra faculdade? Por que eu tô indo pra faculdade? Foi porque Deus mandou ir, né? Deus tem um trabalho especificamente pra eu fazer. Tem uma citação que eu gosto muito, que eu vou compartilhar aqui, que fala que tão certo como nos está preparado um lugar nas mansões celestes, há também um lugar designado aqui na Terra, onde devemos trabalhar pra Deus, né? Isso é PJ 172.6. Eu acredito que tem um lugar, que Deus tenha um trabalho que Ele quer que eu faça, e foi essa a razão que Ele me mandou pra escola. Não necessariamente pra ser um engenheiro, pode ser, né? Mas Ele sabia que esse preparo seria importante pra o trabalho que Ele vai me dar. Então, se Ele tá me preparando pra um trabalho especificamente, é Ele que tá programando as coisas. E as notas só tem valor se Deus dá valor pras notas, né? Quem dá valor pras notas aqui são os homens, né? Eu percebi que eu tava começando a dar mais valor pras notas porque eu queria ter um estágio bom, né? Pra conseguir um estágio bom, eles falam que precisa ter boas notas. Você entrou no esquema deles, então, né? Eles vão, querendo ou não, né? Você tá exposto diariamente a essa visão e acaba adotando um pouco. Mas eu queria um estágio bom porque isso foi uma coisa que eu tava pensando nesses dias, que é um estágio bom pra conseguir um bom emprego. Mas o que é um bom emprego? Um emprego que paga bem, né? E, afinal de contas, eu tô trabalhando pra dinheiro ou eu tô trabalhando pra Deus? Deus não me chamou pra trabalhar pra dinheiro. Isso pode ser parte da equação, mas não é o alvo. E daí eu reparei, não, Deus nunca prometeu um emprego. Ele não prometeu dinheiro, Ele prometeu esse trabalho. O trabalho que Ele quer que eu faça. E, nisso, as notas podem ser parte, né? A excelência é parte, faz parte. Mas não é o foco. Sim. Eu acho que o exemplo maior, assim, tá certo que um cristão, ele tem que estar representando Deus em tudo, né? E um cristão não vai ficar ali apresentando notas baixas, ou não tá apresentando trabalho, ou também talvez não seja a melhor maneira de representar Deus, né? Como Deus trabalhar na nossa vida. É, você faz o seu melhor. Isso, porque daí Deus, Ele faz a parte dEle, certo? Só relembrando aos amigos que você faz o curso de engenharia civil. Mecânica. Oh, engenharia mecânica. Isso. E você sentiu esse chamado de Deus? Você ainda não vê o trabalho que Deus tem pra você? Ou você já sabe exatamente pra que Deus te chamou pra fazer essa faculdade? Eu não sei que área específica que Ele vai me mandar, né? Eu não sei que canto da videira dEle. Mas eu sei que Ele tem um canto pra mim. Entendi. E que na hora dEle, Ele vai me mandar. Eu me sinto um pouco como o Abraão, que tava saindo de ouro dos calos de Deus, né? Pra onde? Pra um lugar onde Deus iria mostrar. Mostrar ainda. Então a minha vida tem sido muito assim. O que vai fazer na faculdade? Não se preocupa. Você tem sete anos. Você tem oito anos, né? Ou, no caso, falando pra minha mãe, não se preocupar. Depois, o ensino médio, a faculdade, a mesma coisa. E agora vai ser a mesma coisa que o emprego. Eu sei que Deus vai me direcionar. E o seu objetivo é pra um emprego em que você possa estar trabalhando de uma maneira, pregando a mensagem, estar trabalhando pra obra. É, pregando a mensagem ou possibilitando ou facilitando a pregação da mensagem. A gente tá nesse mundo, não é pra nos servir, né? É pra mostrar ao mundo o que é servir a Deus e melhorar a vida das pessoas. Interessante você comentar isso, porque muitas pessoas realmente entram na faculdade com essa visão de futuramente ser um missionário, de fazer alguma ação missionária, de trabalhar, direcionar o seu trabalho, os seus estudos, né? Pra um futuro trabalho onde realmente possa ser usado por Deus. Mas, às vezes, nesse meio tempo aí, né? Da universidade, da correria, do tudo que aprende, do meio que vive, dos amigos, dos professores, você acaba perdendo um pouquinho esse foco. Certo. E acaba indo pro lado de, eu vou estudar pra ser o bom, pra ser o melhor, ou pra ter o melhor emprego, por causa do salário, né? E essa questão dessa visão mais espiritual, mais missionária, mais, né, Deus usando, é um pouco perdido. Eu sei que durante esse período você já tá aqui uns dois, três anos, ou quatro anos já na faculdade, mas nesses períodos você teve alguns breaks, né? Você trancou a faculdade, em alguns períodos, pra fazer o trabalho missionário. Certo. E você acha que isso te ajudou a não perder o foco? É. E, na verdade, eu fui lá porque eu percebi, peraí, o que eu tô fazendo? Eu tô estudando engenharia mecânica, mas eu quero ser missionário. Será que é compatível, né? Será que dá pra fazer isso? E daí eu tirei um tempo, uma vez eu fiz comportagem, outra vez eu trabalhei no Brasil como missionário. Então, mas isso me mostrou que Deus tem um chamado pra cada um e lhe dá os talentos específicos pros indivíduos, né? E os talentos que eu tenho são bem aplicados na engenharia, matemática, física, essas coisas. Então, eu sei que dá pra ser ousado. Sim. Você sentiu esse chamado e tá seguindo, né? Por mais que você teve todos esses momentos em que você trancou a faculdade e teve um envolvimento com a parte missionária, né? Com o trabalho missionário, quer dizer, o evangelismo e tal, você ainda se sentiu um pouco que tava entrando no esquema da universidade. Dessa correria, de não ter tempo pras coisas, de muito estudo, muito trabalho. E você comentou comigo também que você trabalha 20 horas por dia pra ajudar... Por semana, né? Pra ajudar a pagar a faculdade. Sente como você faz o meu dia. Pra ajudar a pagar a faculdade. Quer dizer, o que a maioria dos universitários também tem que fazer. Eles têm que, muitos têm que trabalhar pra ajudar a pagar a universidade. Isso faz com que o tempo fique mais escasso ainda, né? E você se sentiu nesse meio. Então, eu tô trabalhando pra poder pagar a faculdade porque, na verdade, a maioria dos meus colegas estão emprestando dinheiro e depois vão pagar, né? Mas a gente deu uns conselhos que não é aconselhável fazer isso. Então, a gente tá tanto pelo aspecto financeiro quanto pelo aspecto de não concentrar só no mental. Entendi. Então, eu tô trabalhando um trabalho mais físico que eu posso, entre aspas, distrair a mente e exercitar o corpo e ter um lifestyle mais equilibrado. Um estilo de vida, né? Sim. Mas, com isso, tem menos tempo pra dedicar à escola. E eu senti que, ao passar do tempo, eu tava deixando as coisas mais importantes caírem ao lado. E eu tava... Um dia eu acordava mais tarde e fazia o culto no carro, ouvindo um sermão, alguma coisa assim, né? Eu ainda fiquei pensando em coisas espirituais por uma hora, mas... Você não se desviou, mas esfriou um pouquinho daquela... Naquele tempo concentrado, especial com Deus, né? Um dia eu tava indo pra escola e caí de bicicleta. Eu tinha pensado que aquele dia eu não precisava... Quem sabe eu não ia pra aula e eu podia fazer as coisas em casa, mas... Não, eu tenho que ir pra aula porque é isso que eu tenho que fazer, né? Os professores vão... Esse professor faz chamada, não sei... Você tava se cobrando por algo que os outros... Me cobra. Como os outros iam reagir. Então, eu falei assim, eu tenho que me obrigar a ir. Certo. E daí, na ida, eu caí de bicicleta, eu caí de cara no chão, acabei com cinco pontos e não fui pra aula nenhuma. No fim do dia eu falei, peraí, eu tava vindo aqui pra ter aula. Porque eu vim, eu caí e eu não tive aula nenhuma. E não aconteceu nada de errado. Daí eu vi que o mundo não acaba se você não faz o que você tá se cobrando sempre, né? E com esse tempo que eu tava em casa recuperando, eu pude avaliar a minha situação melhor. E foi nessa época que a gente decidiu dedicar a todo dia, dedicar uma hora pra poder fazer o culto. Cantar, estudar, improvisar. Sempre comer em casa antes de sair, porque eu tava comendo, fazendo culto, dirigindo, tudo ao mesmo tempo. E a gente sempre dormiu oito horas. Então, nesses dias que você ficou em casa, devido ao seu acidente, você parou pra pensar um pouquinho na sua vida, de como ela estava. E viu que ela tava... E que ela tava de acordo com a visão. Tava um pouquinho fora do que você sempre aprendeu, sabe que é a maneira correta de viver. E mesmo quando é uma fase da universidade. Não muda, né? Os requerimentos não mudam. E eu sempre fazia o culto de manhã, eu sempre... Eu gostava de dormir o suficiente, mas... Com o corre-corre da vida, as coisas foram meio que ficando pra trás, sabe? Você não para de fazer o culto, mas você faz um culto mais rápido. Ou você não esquece, mas você faz no carro, você faz uma abertura de tempo. Então não era com qualidade, você não tinha o mesmo alimento, você não se alimentava espiritualmente no mesmo tempo. E não tava sendo o foco, não tava sendo a prioridade. Entendi. A prioridade é ir pra aula, é entregar a matéria. É como se você estivesse levando a vida com a barriga, o que dava ia indo. E quando, na verdade, as prioridades são o contrário, né? Você põe Deus primeiro e daí todas as coisas serão acrescentadas. Então, esse acidente foi uma bênção que me deu a oportunidade de analisar e de organizar a vida melhor. A partir daí, quais foram as mudanças que você fez? Então, não ia ser fácil, porque eu tenho trabalho, o meu trabalho começa às sete e meia e eu teria que sair, acordar às quatro e meia pra poder fazer o culto, fazer tudo certinho. Assim, como é que eu vou fazer? Mas a gente sabe que Deus abre caminho, né? A nossa parte é decidir fazer o que Ele requer. Sim. A parte dEle é o resto. Então, assim, logo no primeiro ou segundo dia, não ia ter como dormir o suficiente e fazer o culto comer. Algum lado ia ficar sofrendo. Isso. Mas aí o meu patrão ligou e falou, escuta, a gente vai estar trabalhando mais perto de onde você está, em vez de vir pra minha casa, que é mais longe, e trabalhar lá, você chega no trabalho mais tarde e mais perto de você. Então, daí deu pra fazer tudo o que eu precisava fazer. Daí foi ainda assim com trabalho, com escola, matéria que foi cancelada, que foi deixada pra depois, trabalhos que foram deixados pra depois. Um dia que eu tinha um teste pra fazer em casa, e que ia demorar bastante tempo, eu assim, Deus, o que eu faço? Porque eu tenho que trabalhar esse dia, entregar o próximo dia, e tem mais tarefa pra fazer. Como se você fosse passar mais, tipo, ultrapassado o horário que você deveria dormir. É, eu não tinha quando fazer. Eu tinha horário de dormir pra fazer, mas eu já tinha decidido que eu não ia roubar do sono pra estudar. Então, eu orando, falando, o que eu faço? Daí, eu liguei pra o meu patrão e falei, e aí, onde a gente trabalha amanhã? Ele falou, é mais perto da sua casa, então, eu falei, oba, vou ter um pouco mais tempo pra trabalhar. Daí, ele ligou e falou, quer servir de uma coisa? O cliente ligou, cancelou. Não vai ter mais trabalho amanhã, desculpa. Eu falei, desculpa nada. Resolveu o meu problema, né? Entendi. Deus organizou tudo pra dar certo. Entendi. Só pra eles entenderem um pouquinho nessa questão do dormir. Você tem um horário fixo? Você tem um número de horas que você decidiu dormir? Como que você colocou isso em prática na sua vida? Então, o que a ciência fala é que o mínimo é oito horas que a gente deve dormir. Então, eu tenho buscado dormir oito horas antes da hora de acordar. Seja mais cedo um dia ou mais tarde um dia. Então, depende do horário que você tem que acordar no outro dia. Você conta oito horas pra trás. Não que seja o ideal fazer isso. Sim. Mas já é uma mudança, né? Certo. Já é algo. E aí, você tá conseguindo fazer dessa maneira. É. E Deus, o que me maravilha é que Deus, quando a gente decide que vai fazer o que é certo, porque ele pediu, ele abre as portas. Ele abençoa. E os milagres começam a acontecer. Pequenos, mas só milagres. Sim. Você teve que sofrer alguma consequência ruim? Porque muitas pessoas acham também que, a partir do momento que você... Ok, eu vou seguir a vontade de Deus, tem que ser só a bênção. Ele vai ter que abençoar em tudo. Você teve que sofrer alguma consequência, tipo, de alguma nota baixa, ou de algum trabalho que ficou sem entregar, ou alguma coisa, assim, relacionada que, por mais que tenha passado essa dificuldade... Porque são provações, eu acredito que são provações. Deus quer ver, talvez. Ok, você vai ficar com nota baixa aqui. Você vai continuar sendo fiel? Você teve que passar por isso? Certo. Quando a gente olha a vida de Moisés, a gente vê que não foi tudo fácil depois que ele decidiu. que ele aceitou o trabalho dele, ou de José, ou de qualquer uma dessas pessoas, né? A gente não devia pensar que, pra nós, vai ser diferente. Em muitos casos, Deus operou milagres pra possibilitar o que eu tô tentando fazer, mas tem horas também que era ou fazer o culto familiar ou fazer esse trabalho. Então, teve algumas coisas que não deu pra entregar do jeito que eu queria entregar, ou no tempo que precisava entregar, mas muitas vezes eu vejo que essas coisas não têm tanto valor. Você tá tentando fazer um trabalho pra apresentar pra o time, e você não consegue, mas daí ninguém conseguiu. Ou você é o que tá mais preparado, ou você não teve tempo de fazer esse trabalho, mas porque você tava descansado, você conseguiu ir melhor num teste, alguma coisa assim. Então, e assim, mesmo que pareça que você perdeu, que não deu certo, Deus opera todas as coisas pro bem. E você nunca perde ao longo prazo por obedecer a Deus. Pode parecer imediatamente, mas no grande esquema das coisas não é uma perda. Entendi. E, tipo assim, o doutor Neil Nedley, que também é um palestrante nosso da TV Terceiro Anjo, que fala sobre assuntos muito importantes relacionados à saúde, à saúde mental principalmente, ele conta no testemunho dele, que quando ele estava fazendo a faculdade de medicina, ele colocou como assim, que ele teria que dormir também a partir das nove horas da noite. Ele teria que estar dormindo. E, juntamente com seus colegas lá, todos tendo uma prova bem difícil no dia seguinte, os colegas planejando passar a noite, estoura estudando, e ele dava nove horas, ele fechava o livro e ia dormir. E ele recebeu, tipo, uma certa pressão do grupo com relação, você é louco? Como você tá fazendo uma coisa dessa? Não, eu acordo mais cedo e estudo. Não, eu imagino, mas não tem nem como dormir. Você tá passando, passou por isso? Já passei, sim. Ou tá passando por isso também? Não, especialmente quando você tá trabalhando em time, né? É um grupo que precisa fazer negócio. O pessoal fala, ah, a gente vai ter que rodar a noite com isso. E assim, vocês podem, mas eu não vou. E eles, como assim? E eles ficam falando entre si, ah, já rodei tantas noites, oh, dormi duas horas, três horas hoje. E assim, misericórdia, como é que o pessoal faz isso? Mas eu descobri que nunca tive que fazer isso, né? Depois que você fala o que você pode fazer, depois que você faz uma vez, você acaba precisando, né? Porque você não vê outra saída. Mas... Se fez uma vez, por que não de novo? Mas eu vi que tem outro jeito, né? Você não precisa... Você nunca precisa transgredir uma lei de Deus, mas... Essa é uma que não vale a pena. Porque o próximo dia você não tem a capacidade mental pra trabalhar. É que muitas pessoas acham, ah, eu sou jovem ainda, tipo, esse período de faculdade que eu vou dormir tarde, que eu não vou comer bem, né? Que eu vou estar super estressado. Isso é uma fase. Logo vai passar, né? Mas é meio difícil, porque eu acho que quem já tá nesse... Nesse estilo de vida, quando vai pro trabalho, parece que tudo acaba sendo assim, né? É. Quem abre exceção, abre exceção. Uhum. Abre as portas pra outras... Certo. Não é quem abre exceção durante a faculdade, ou durante essa fase da vida. Você acaba... Abrindo pra outras situações e outros períodos. É, é o seu hábito. Uhum. E esse é o problema não só de não cuidar da saúde, mas também de honestidade nas matérias, no trabalho, que tá tendo uma... Ou você pensa, não tem jeito de fazer todo o trabalho. Eu vou compartilhar, colaborar, fazer alguma coisa com os amigos, checar na internet. E não faz diferença, porque isso é só um trabalho pra escola, né? Isso não é a vida real. Uhum. Mas... Você acostuma a fazer isso na escola, você acaba fazendo trabalho. Hoje em dia tem uma epidemia nas publicações científicas de dados falsos. O pessoal publica e manipula os dados, ou cria dados que não existem pra provar o ponto, pra mostrar que deu certo o estudo. Uma coisa que não é verdadeira. Uhum. Aprendeu a fazer isso na escola? Aprendeu isso a fazer. A escola é um tempo de aprendizagem, né? Não só da matéria específica, do seu ramo, mas de como fazer esse trabalho. Ela ajuda a desenvolver o caráter também, né? Uhum. Porque se você... Aquilo que você falou do professor, você teve a oportunidade de burlar. Uhum. E foi... Como é que fala? Foi permitido, porque você sabia que o professor sabia, ele não tomou nenhuma atitude, isso acaba virando que já não é mais burlar. Isso é algo normal já, porque todo mundo faz, os professores sabem, então ele só dificulta um pouquinho a vida pra... Porque sabe que todo mundo vai burlar. Então, a partir daí, você sai da faculdade e fala assim, ok, agora eu vou pro campo de trabalho. Uhum. O meu chefe também sabe que eu vou estar trabalhando, mas na verdade ele sabe que eu vou estar um tempão lá no Facebook. Ou... Então, quer dizer, é permitido, porque ele não falou nada. E assim, nossa vida vai sendo nesse sentido, né? É. E assim que... Vira e Neste tem uma empresa que eles descobrem que tá fazendo cada coisa, né? E ninguém sabia? Não, o pessoal sabia, mas ninguém falava, era aceito, porque aprendeu assim, ligar pra frente com a barriga, né? Uhum. Não dá tanta importância pela lei, porque quem segue a lei, né? Uhum. Quem segue a lei? Uhum. Não precisa de tudo isso. É, Christopher, muito obrigada aí pelas suas palavras, pela sua experiência, porque eu acredito que muitos universitários, eles devem sentir a mesma coisa, mas talvez não parar pra pensar de como que a vida dele está sendo, se tá de acordo do que... Como Deus gostaria que fosse. É fácil. Se as prioridades estão... Né? Isso. Se são as certas, ou se a prioridade tá sendo a escola agora, e acha que Deus de lado um pouquinho não tem problema nessa fase. E não é bem assim, né? A Bíblia em nenhum momento fala, o Espírito de profecia fala que a gente deve deixar Deus de lado e vamos agir sozinho por um período, e depois volta em nenhum momento assim. Principalmente nessa fase universitária, que é uma fase onde você começa a ser formação de tudo, né? Na verdade, na parte escolar, de conhecimento, no ramo que você vai seguir. Mas é uma fase em que você se torna tipo o dono do seu nariz, né? Você pode... Se torna maior, né? Você pode escolher onde você quer ir, porque já não tem locais proibidos, ou você usar alguns tipos de bebidas, ou seja lá o que for, que já não é mais proibido pra idade que você tem. E os amigos a influência é muito grande. Então, se nessa fase você não tá apegado a Deus, e você não tem como prioridade agradar a Deus, e sim agradar aos homens, e fazer o que todo mundo tá fazendo, você é uma presa fácil do inimigo, né? Por isso que a gente vê que nessa fase, tantos jovens, é um momento em que eles se afastam da igreja, se afastam dos caminhos de Deus, vão viver, tipo, o mundão, vão aproveitar o mundão. Porque tem mais liberdade nessa época. Justamente. E também abrir exceção pra uma coisa, deve ser abrir exceção pra outra coisa, e é fácil de deslanchar tudo. E não é uma coisa, assim, que você planeja, quando você já tá naquela vida, né? E deve ser assim, nossa, como que eu cheguei aqui? E tudo é tão sutil, né? E por isso é importante se manter as prioridades, e seguir aquele ensinamento que você já sabe, já tem, e continuar adquirindo através da Bíblia, e do Espírito que você tem. E por isso esse tempo com Deus é tão importante, né? Porque Deus, se a gente tá prestes a ouvir, Ele tá falando, né? Então a gente precisa prestar atenção pra ver. A gente tá seguindo realmente o que dá pra fazer, o foco, a direção que eu tô indo, a direção que Deus tá me dando, ou a direção que o mundo tá falando. Porque o mundo fala toda hora, né? Se a gente quiser ou não, Ele fala e fala alto. É fácil de adotar os princípios dEle. Muito bem, muito obrigada por dividir mais uma vez aí essa experiência, o seu testemunho conosco. Que Deus te abençoe aí, no decorrer do final desse curso, né? Dessa jornada. E se Deus quiser, muito em breve, o seu estará aqui dividindo conosco agora uma outra fase da sua vida, né? Obrigado. A questão do trabalho. Prazer com todo o meu. Obrigada. E a você, querido amigo, espero que tenha sido válido essa conversa que tivemos aqui com o Christopher, que possa te ajudar a entender um pouquinho, você permitir que Deus realmente fale com você, mostrar no que precisa mudar, tomar coragem, confiar no Deus que a gente sabe que não falha e tomar as decisões certas e viver da maneira correta que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar assim como tem abençoado o Christopher. Que Deus te abençoe, a sua família também e a gente se vê numa próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.